Bem-vindos ao estudo de introdução ao grego coiner, lição 5. Essa lição vai ser muito importante para você que está acompanhando o nosso cursinho do grego. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre preposições básicas e desinências. Preposição é a palavra invariável que relaciona dois termos de uma oração, de tal modo que o sentido do primeiro é explicado pelo segundo. Então, nós vamos mostrar para vocês as preposições no singular e no plural. Faça em seu caderno, como está aqui no gráfico, para que você possa ter um bom aproveitamento quando for fazer a sua própria revisão. Então, no singular nós temos DA, DE, DO, NO, NA, AU, DA, COM A. No plural nós vamos ter DAS, DOS, US, AUS, COM AS, US, COM AS, PELO, NO e COM. Então, você vai somente escrever essas palavras para quando você for precisá-la, de dar uma olhada, você ter com mais facilidade. Então, TO, eu irei falando assim um pouco rápido, para que a gente não possa tomar muito tempo, porque tem muitas coisas para a gente tratar nesse vídeo, tá bom? TO, TO, TENS e TÊ. Plural, TOM, TOIS, TAIS e TO. Dê uma pausa no vídeo, copie como está aqui no seu caderno. Agora nós vamos conhecer as preposições básicas e desinências. Dando continuidade, vocês perceberão também estas preposições ao longo dos textos em grego. Copie-os como no exemplo abaixo. Observe que nós temos COM, duas vezes, EM, duas vezes, E PARA, duas vezes. Porque, às vezes, nos textos gregos, eles usam de acordo com o verbo. Aí é uma mudança, mas é o mesmo sentido. Então, eu espero que vocês copiem como está aqui. COM, ME, OS, EM, SE, E, CATAR, O CATA, né? Depende, como eu falei para você, que muitos professores usam a expressão CATA, e outros usam CATA. Depende da forma que ele se expressa. PROS e GUIAR. Dê uma pausa e copie. Não precisa decorar, ok? Agora, nós vamos partir para esta outra lição, que é muito fundamental. E eu quero trabalhar com você pausadamente, com mais tranquilidade, porque ela é fundamental. Vai ser fundamental para você que está começando a já ler alguma coisa no grego. Ok? Então, vamos lá. Trabalhando as desinências do grego nos verbos singulares. As desinências das palavras, que é chamada, conhecida como as terminações, né? Ou terminações, determinam o sujeito que está falando. Precisamos prestar bastante atenção, porque o grego não usa o pronome pessoal antes dos verbos. Um exemplo assim, eu falo. Aqui no português, a gente é muito comum a gente escrever, eu falo, eu disse para ela, mas o grego, ele corta muito, o primeiro pronome pessoal. Ele só fala assim, falo, digo, escrevo, leio. Eles não usam. Agora, como é que você vai identificar? Então, preste bem atenção. A primeira figura está dizendo assim, lego, que significa falo. Ok? Não tenho tradução nenhuma para o português, então, para você já, pela figura, identificar. Observe que no finalzinho, o ômega, ele está em vermelho. Por quê? Porque toda vez que você vê um verbo, que ele termina com o ômega, ele está se referindo à primeira pessoa. Está bem? No singular. Está ok? Então, lego, era como se ele tivesse dito, falo, eu falo. Então, como não tem a palavra eu, não tem a palavra ego, então, seria eu falo, seria ego, lego. Então, ele não usa o ego, ele usa somente falo. Grafo, escrevo, anagnosco, leio, blepo, vejo, peripanto, caminho, ou ando, acuo, ouço, ou escuto, agapau, amo, e pisteu, creio. Então, observe que eu fiz, a questão de grifar, ou seja, de colorir, a última palavrinha dos verbos, a última letra dos verbos para identificar que é a primeira pessoa no singular que está falando, o eu, né? Lego, quer dizer, falo, grafo, escrevo, anagnosco, leio, blepo, vejo, peripanto, caminho, ou ando, acuo, ouço, agapau, amo, olha o casalzinho aí, fazendo o coraçãozinho, né? Que agapau vem de ágape, de amor, mas como ele diz, amo, é agapau, e pisteu, creio, que pisteu, vem de fé, né? De pistas. Então, copie no seu caderno, dê uma pausa, e copie, e faça também um esforçozinho, de conseguir essas figuras, em recorte de jornal, revista, cole no seu caderno, não bote a palavra em português, para que o seu cérebro, o seu cérebro não fique condicionado, a toda vez, querer lembrar da palavra em português, para traduzir para o grego. Então, se você já vê a figura, você já vai identificar, porque no Novo Testamento grego, nas escrituras gregas, não vão ter, é claro, figuras, nem vai ter, só se você comprar um Novo Testamento interlinear. Ok? Dê uma pausa, e escreva essas palavras, como estão aí. E, se você quiser, não precisa colocar, no finalzinho, a palavrinha, a letrinha, do ômega em vermelho. Coloque tudo preto, e você vai saber, tudo que termina com ômega, ele está se referindo, a primeira pessoa, do singular. Então, vamos estudar um pouco, as terminações. Como é que funciona? Preste bem atenção. Aqui, nós temos um radical, chamado leg, quer dizer, que vem da palavra, digo, ou dizer, leg, quer dizer dizer. E lego, quer dizer, eu estou dizendo, eu estou falando, eu, porque, está vendo aí, que é o ômega. Então, mas só que você tem que entender o seguinte, que existe essa palavra, dizer, o verbo no singular, e o verbo, falar, ou dizer, no plural. Então, ele fica assim. Aqui, vai estar somente, o finalzinho, para você entender, quando é a primeira pessoa, do singular, lego, como você viu lá. Lembra? Lego, quer dizer, digo, legueis, eu digo, tu diz, né? Ele diz, leguei. Então, toda vez que houver a primeira pessoa, a segunda e a terceira, ela vai ter esse finalzinho aqui, que mais adentro eu vou explicar. No plural fica assim, legome, legate, e legocin. Eu acredito que você está entendendo. Era como se eu estivesse. Veja que a figura aqui está dizendo lego. Por quê? Eu estou dizendo. Se é eu, então, digo. Não precisa falar eu digo. Esqueça o primeiro, o pronome eu. Se é digo, já está dizendo eu digo. Então, se for você, é legueis. Se for ele, é leguei. Ok? Então, se você colocar a palavra leg, né? O radical, e colocar qualquer uma palavrinha dessa, você está identificando quem está dizendo a ação do verbo. E se for no plural, legome, ou legate, legocin. Eu acredito que você entendeu. Dê uma pausa, e copiei esse esquema aqui, como está em seu caderno. Vamos agora partir aqui, para uma parte mais prática. Um exemplo. Lego. Digo. Legueis. Dizes. E leguei. Diz. Eu, é claro, eu trouxe para o português, para que você possa se familiarizar. Mas o correto, é você usar, simplesmente, a figura. Eu estou usando aqui, para que você entenda, o que eu estava querendo falar, no princípio da lição, no outro slide. E no plural, é legomen, dizemos, legate, dizês, e legocin, dizem. Pause o vídeo, copie como está aqui, no seu caderno. Está aqui, grafo, quer dizer, escrevo. Fica grafo, grafeis, e grafei, escrevo, escreves, e escreve, ou ele, ou ela. Ok? No plural, fica grafomen, grafet, grafocin. Observe que, a desinência, quer dizer, a terminação, as terminações das palavras, elas, elas, não mudam, de acordo com a raiz, né? Ela permanece a mesma. se for eu, você, ou ele. É o ômega, eu, eis, você, e, ei, ele. Se for escrevemos, é homem, né? Que é só o finalzinho aqui, grafomen. Se for escreveis, le, é grafete, e se escrevem eles, ou elas, é ou sim. Observe que eles não mudam, só está mudando a raiz da palavra. Tá bom? Então, vamos lá. Espero que você tenha compreendido. anagnosco, quer dizer, leio, significa anagnosco, anagnosques, e anagnosquei, leio, lês, e lê. Entendido? No plural, anagnoscomem, anagnosquete, e anagnosco sim. Anagnosco, leio, anagnosques, lês, anagnosquei, lê. Anagnoscomem, lemos, anagnosquete, lê, e anagnosco sim, lê. Então, observe que, quando você identificar, é claro que não vai estar assim na escritura, no grego, na bíblia, lá, no novo testamento. Eles estarão todos escritos em preto, mas quando você vê que é um ômega, está referindo-se, referindo-se a você. Quando você vê um eis, né, está referindo-se, a segunda pessoa, e, ei, a terceira. Se for no plural, homem, né, homem, só estou lendo o finalzinho, a terminação, a desinência. Ete e ou sim. Então, ou eis aí, homem, e te ou sim. Todos serão nesse mesmo esquema. Agora, blepo, está ali, vejo. se for você, vez, né, é blepeis, né, blepo, vejo, blepeis, vez, e blepei, vê, que é ele ou ela. No plural, fica assim, blepomem, blepete, blepocim. Deu para entender? Então, a questão de ver, se for eu, será o ômega. Se for você, será o eis. Se for ele ou ela, será ele. Tá bom? No plural, blepomen, vemos, blepetvedis, e blepocim, veem, ou eles ou elas. Vá dando pausa, eu estou falando rápido, para que o vídeo não fique muito longo, mas se dá uma pausazinha, copie com paciência no seu caderno, e você com certeza vai ficar, como que se diz, afinadíssimo na leitura do grego. Não estou, não quero que você se prenda na questão da pronúncia. Como eu falei para você, o grego antigo foi perdido o som fonético. Até porque, por isso que eu não estou colocando todos, deveriam estar acentuados. Eu estou deixando acentuações para mais adiante, porque o grego, ele não era acentuado antigamente, e também não era escrito em letra minúscula, era tudo em letras cursivas, letras maiúsculas. Tá bom? Depois que agora, eles inseriram os acentuações, para que houvesse uma melhor verbalização das palavras. Então, vamos lá. É peripanto. Se é peripanto, se está com o ômegazinho no final, é porque só sou eu. Eu caminho. Mas não precisa colocar eu caminho. Não usa a palavra ego. Usa somente o verbo da ação. Caminho. Então, se caminho, já está dizendo que sou eu. Ok? Se for caminhas, é peripanteis. E peripantei, caminha, ele ou ela. No plural fica peripantômen, peripantétete, e peripantôsim. Você vê que não muda. Desde lá que nós vemos, é a mesma coisa. Só estou mudando aqui a raiz da palavra, do verbo caminhar. Eu creio que você está entendendo. Por que? Quando você vê um texto que ele tiver peripanteis, você vai saber que não está referindo isso a você. Está referindo a alguém que está caminhando a segunda pessoa. Se você vê o ômega, está se referindo a você. Se você vê o ei, sem o sigma, você vai ver que é a terceira pessoa. Ele ou ela. Ok? Dá uma pausa e copie no seu caderno. Agora, acuo, que é de ouvir, ouço. Então, acuo, ouço, acueis, ouvis, e acuei, ouve. No plural fica acuomen, e ouvimos, acuete, ouvieis, e acousim, ouvem. Então, dê uma pausazinha, copie, se esforce para que você consiga fazer com a mesma grafia, com a mesma letra. Não importa que fique 100% idêntica. É claro que você não vai conseguir fazer uma letra dessa, nem eu, nem você, nem ninguém. Somente na gráfica, no computador. Mas vou fazer esforço para, pelo menos, você conseguir ler. Também não faça letras esquisitas, tá bom? Agora, agapau, quer dizer, amo. Está ali o casalzinho, fazendo o coraçãozinho, sobre o amor. Se fosse amor, seria agape. Mas como está no verbo, amo, é agapau, que é o ômega, né? Eu amo. É claro que não tem o ego, não existe o pronome eu, mas somente o verbo de ação. Então, fica assim. Agapau, amo, agapeis, amas, e agapei, ama, ele ou ela, né? Pode ser masculino ou feminino. No plural fica, agapome, amamos, agapete, amais, e agapousim, amam. Ok? Escreva no seu caderno, e, comece a ler, de vez em quando, você vai dando uma lida, para que você possa se familiarizar, com todos esses verbos, né? E as dessinências, a que se refere. Então, vamos lá. Faça, dê uma pausa no vídeo, e, treine, até que você consiga dominar, a escrita, e também ler, o grego. Vai ser fundamental para você, vai ser muito importante. E também, eu quero também, aproveitar nessa quinta lição, pedir, pedir por gentileza, a sua cooperação, tá? Dá um like, no nosso canal, é, vai lá no, no, no blog, diz que está legal, o curso de grego, para que outras pessoas, possam ter também, a oportunidade, de aprender a ler, tá? Você que faz a publicidade, faça uma publicidade, se você puder, nós estamos aqui, dando cursinho, para vocês, 0800, tá bom? Esse curso, em São Paulo, é muito caro, tá? O curso de língua grega, é muito caro, nós estamos aqui, no 0800, porque eu quero ajudar vocês, e alguns alunos meus, que fizeram o CPO conosco, então, nós estamos dando essa ajuda, aqui a vocês, mas, então, nos ajude também, do outro lado, divulgando, o nosso YouTube, o nosso canal no YouTube, e o nosso blog, tá bom? E Deus vai abençoar a sua vida, e nós vamos juntos, crescendo na graça, e no conhecimento, de Deus, muito obrigado, pelo seu carinho, por tudo que vocês têm feito, por nós, ok? Então, está aqui, a palavra pisteu, que é creio, né? Pisteu, pisteis, cres, e pistei, crer, e, no plural, pisteu, cremos, pisteut, credes, e pisteu, sim, crei, escreva no seu caderno, e vá treinando, não existe, nada, fácil, no mundo, ler o grego, não é uma injeção, que você toma, e você, como se fosse um analgésico, você aprendeu, não, não existe um comprimido, que você toma, que você vai aprender o grego, não, é esforços, o esforço repetitivo, é claro, não cansativo, não que lhe deixe estafado, não, faça como um divertimento, você vai ver, como é legal ler, e como é legal você entender, o grego, tá ok? Então, que Deus em Cristo lhe abençoe, um forte abraço no seu coração, e continue conosco, até as próximas aulas, onde Deus nos permitir, muito obrigado, e até a próxima aula.